Mas a gente abre o programa de hoje com ela, eu tava morrendo de saudades. Ela é dermatologista, especialista em estética, a doutora Fernanda Anichelli. Bem-vinda! Tudo bem, Caramba? Outra maravilhosa, com esse cabelão, adoro te ver sempre. Adoro quando você está em São Paulo e vem nos visitar, que a doutora é do Sul, mas de vez em quando também tem as suas pacientes aqui, né? E aí sempre traz assuntos exclusivos, tratamentos novos pra apresentar pra gente. Bem-vinda! Muito obrigada, prazer estar contigo novamente. Prazer nosso. Deixa eu apresentar também as meninas que estão aqui. Sua assistente é a Lúcia, bem-vinda, tudo bem? E a nossa modelo é a Nisse, tá boa? Tudo bem? Vamos lá, hoje o assunto é flacidez de coxa, flacidez na perna, acho que é flacidez em geral, que com o passar dos anos, de fato, doutora, a gente nota aí uma diferença independente da quantidade muscular que a gente tenha, né? E tem uns fatores que podem aumentar essa flacidez nessa região? Exatamente. O que acontece? A flacidez é multifatorial, assim como a celulite, né? É uma questão genética, é uma questão alimentar, é uma questão de sedentarismo. Então, todos esses fatores atuam quando a gente pensa em flacidez corporal. E tem a questão também da faixa etária ali, determinante, né? Assim, depois dos 40, doutora, que vai ficando mais difícil. Com sorte, 40. Mas tem mulheres que veem isso mais cedo pela genética. Às vezes, uma mulher com uma alteração de peso pode acabar vendo essa celulite mais facilmente. Uma menina jovem, que muitas vezes é magra, que também tem celulite pela tendência. Então, acaba que nós precisamos avaliar esse paciente como um todo para poder diagnosticar a causa dessa celulite e tratar a causa dela. Tá certo. A gente vai colocar na tela, então, as principais causas. A doutora citou algumas aqui, até para que todo mundo tenha a ideia que o pessoal de casa possa se identificar. Então, a gente fala de uma questão genética, de uma questão alimentar. E aí, quando você cita alimentar, não só de bons hábitos, mas deveria ser uma alimentação com um pouquinho mais de proteína, pensando nessa parte da pele, doutora? Com certeza. Uma alimentação com uma proteica boa, que não tenha muita gordura, que não tenha muito açúcar. Tudo isso ajuda, né? Esse controle alimentar, ele é muito importante na causa da celulite. Então, gente, e dizem, né? Eu, por exemplo, eu me alimento com bastante proteína, uma coisa que eu gosto, mas falam que a grande maioria das mulheres não ingere a quantidade adequada de proteínas. Não, não. A gente sabe que tu é um exemplo, tu cuida muito disso e é muito bacana de ver, porque às vezes a paciente está querendo fazer um tratamento e não sabe que ela precisa colaborar de uma maneira que, em casa, ela faça parte dela, consiga comer de uma maneira adequada, faça o seu exercício físico, né, Carol? Tu sabe o quanto isso é importante. E isso acaba espelhando o teu corpo, né? Então, gente, está aí. A questão alimentar também está diretamente ligada. Sedentarismo. Então, quem não pratica atividade física, certamente vai antecipar aí essa celulite e essa flacidez. É, pode agravar. Não digo que desencadeie, mas agrava o caso. O paciente que não faz uma atividade física com frequência, que não tem esse hábito, ele pode agravar o quadro de uma celulite e de uma flacidez. Doutora, eu vou entrar num assunto polêmico, mas que é necessário a gente comentar que a questão ali das mulheres que correm é o meu caso. E muitas me perguntam, Carol, mas é verdade que corrida aumenta a flacidez? Eu sempre digo, é, mas quero te ouvir. Quando a gente coloca na balança, ainda é a paixão. Mas como é que é essa questão dessa escolha da atividade? O que acontece? A corrida, ela diminui muito a gordura corporal, que é uma coisa boa. Mas muitas vezes essa gordura corporal, ela está servindo como se fosse um colchão para essa pele, uma sustentação. Quando sai esse colchãozinho de baixo, a pele, se não está preparada e devidamente cuidada, ela tende a ficar flácida. Então, por isso que as pessoas têm essa, vamos dizer assim, essa lenda urbana em relação aos exercícios de alto impacto. Mas eu acredito que uma mulher como tu, que faz esse exercício sempre, se fizer um tratamento aí junto, vai ter, vai conseguir controlar essa flacidez sem problema. É justamente o que eu acredito, doutora. Já já a gente fala das outras alterações aqui, que podem ser causas também da flacidez, mas a gente já vai apresentar para o pessoal de casa. Então, esse aparelho que hoje você está trazendo, as meninas já vão, né? A gente vai começar a fazer ao vivo, explica para a gente. Então, ele cuida diretamente da parte da flacidez. O que acontece? Um aparelho como esse é uma das tecnologias que hoje nós dispomos no mercado, que une a radiofrequência monopolar junto com uma pressão, uma energia de pressão direcionada. Dessa forma, a gente consegue tratar a celulite em diversas causas. Tanto o coxinho de gordura, quanto o septo fibroso, quanto o estímulo de colágeno, de elastina. Então, tecnologias que unem radiofrequência com essa pressão direcionada tendem a ter resultados mais plausíveis no tratamento da flacidez e da celulite também. Olha que legal. E não dói? Não, ele não dói. É muito suportável. Essa tecnologia é nova no Brasil, mas assim, os resultados são bastante satisfatórios. Os pacientes relatam isso pra gente. Aquece um pouco a perna, não é invasivo, não tem agulha, nada que a paciente possa sentir dor. Tu sente um aquecimento prévio que a técnica que está aplicando pode controlar. Ela pode aumentar a energia, diminuir, de acordo com o teu limiar de dor. Então, é aquele calorzinho e pode ser aplicado na perna inteira. Aqui a gente está fazendo na parte da frente, né? Pra conseguir demonstrar, mas no interno da coxa também. É muito interessante, porque pode tratar a parte anterior da coxa, a posterior, a parte interna e os glúteos também, que é uma região de muita queixa dos pacientes, né? Que legal, doutora. Pra levantar o bumbum aí? Pra ajudar na flacidez e na celulite do glúteo. Que máximo! É bem bacana. E os resultados, a gente vê rápido, a gente sabe que algumas tecnologias acabam sendo até quase que imediatas ali, né? Quando você compara um lado e o outro. Como eu digo assim, olha, o corpo demora um pouco mais. Claro que se tu comparares muito seguido a pós-sessão, em função do calor, acontece um edemazinho, então fica bonito. Mas isso é transitório. Esse aparelho, por exemplo, se faz uma vez por semana, quatro sessões. Apenas uma vez por semana. Tu tende a ver esses resultados depois de 30, 40 dias, quando iniciam a produção de colágeno. Ah, entendi. Porque ele também participa desse processo de produção de colágeno. Agora, ao mesmo tempo, o que você acredita que seja eficiente, né? Porque quando a gente fala de flacidez, é tão complicado, porque não é só uma gordura que você, de repente, faz uma dieta e você diminui gordura. É um processo da pele que ou você faz uma cirurgia plástica ou você busca tratamentos estéticos, né, doutora? Não tem outro jeito. Então, o que a gente pode associar para ver, de fato, efetividade no procedimento com alguma coisa, né, que está ali na nossa escolha pessoal, no nosso dia a dia? Com certeza, essa questão de fazer exercício, uma boa alimentação. Atualmente, existem bioestimuladores de colágeno que a gente pode injetar no paciente e ter uma melhora importante dessa região. Então, existem algumas técnicas médicas, como a subsígium, mas aí já é invasivo, que a gente consegue soltar aquela fibrosezinha da celulite que puxa a pele para baixo. Então, tudo isso depende muito de uma avaliação médica adequada, um diagnóstico assertivo para que a gente possa tratar essa causa. E aí, o grau também dessa flacidez. Com certeza, tem o grau leve, né, até o grau mais severo da celulite, que precisa de uma intervenção maior. No caso da nossa modelo, eu olhei, né, estou vendo aqui no vídeo, ela tem pouquíssimo flacidez, quase não tem, dá para ver daqui, né, que não tem muita flacidez, mas que eu acredito que com a radiofrequência, como você comentou, mesmo mulheres com mais flacidez vão se beneficiar. Bom, é sempre um estímulo de colágeno que tu estás fazendo, agora o grau de responsividade desse tecido varia de paciente para paciente. Mas nós sempre vemos um benefício e uma melhora de qualidade de pele. Agora, doutora, a gente está falando de coxa hoje, que é uma preocupação, só que tem as meninas que também se queixam de flacidez abdominal. O aparelho também pode se aplicar? Também contempla a região abdominal de uma forma bastante satisfatória também, porque ele consegue diminuir um pouquinho o tecido adiposo, a gordura. Então, quando tem aquela pelezinha com um pouquinho de gordura que a gente não consegue tirar, que está localizada, você já está magra o suficiente, mas tem aquela gordurinha que está ali chateando, ele também pode ser um adjuvante nesse tratamento. Olha que legal! Vamos olhar, vou chegar aqui pertinho só para ver o movimento que ela está fazendo, então, de perto. E foi sem parar, hein? Quanto tempo a sessão vai depender também de cada queixa? Isso é um protocolo já estabelecido, pré-estabelecido pelo fabricante, é muito rápido. Uma coxa anterior deve dar em torno de uns 9 a 12 minutos, dependendo da região, é o que a gente calcula mais ou menos por região, em torno de 9 a 12, no máximo 15 minutos. Eu vou colocar na tela uma ilustração bem legal que a gente tem para entender como ele age na pele, e eu queria o microfone que eu vou conversar com a Anissa para saber o que ela está sentindo. Pode explicar para a gente, doutora, por favor? Então, o que nós vemos ali, né? Como está a celurite? O amarelinho é a gordura, o que vocês veem com o azul são os septos que eu falo, que muitas vezes está puxando para baixo, e agora entrou a máquina ali. É direcionada uma radiofrequência monopolar, que vocês veem ali, junto com uma energia mecânica importante. Então, nós temos uma atuação térmica pela radiofrequência e uma atuação mecânica por essa energia direcionada e pressurizada ali. Que legal! Dilui um pouco a gordura, vocês podem ver, ajuda no sistema linfático, e vai, de certa forma, até na compactação desse tecido adiposo, desses coxins de gordura, há uma melhora importante. Então, dessa forma, vai se notar no tecido lá em cima, que é aquela parte rosinha, que é a pele, que a gente enxerga, e nós vamos ver uma melhora importante da queixa do paciente. Olha que legal, gente! Maravilhoso! Deixa eu aproveitar e falar com a Anice, e já já tem perguntinhas do público na Arroba Você Bonita TV. Deixa eu chegar aqui pertinho de você. E aí, sentimos o quê? Ah, eu sou um quentinho. Um quentinho. Até gostoso no dia frio, né? Sem dúvida. E assim, tudo que se senta. Então, ela repõe o creme de novo. Entendi. Então, é tranquilo. Você pode ir avisando, né? Sim, sim, sim. Aqueceu demais. Aqueceu e é tranquilo. Olha lá, gente. Muito bom. Tá vendo? Assim que a gente gosta. Tranquilo, né? Então, aproveita, aproveita. Vou colocar a perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Karina. Um beijo pra você. Pra cada tipo de celulite, tem um tratamento? Sim. Geralmente, uma celulite grau 1, uma celulite leve, que muitas vezes não é uma celulite verdadeira, é uma pseudo-celulite. Pode ser por um edema. A pessoa tá um pouco mais inchada. Vai lá, faz uma drenagem linfática, já ajuda. Celulite do estilo capitoneia, como eu falei, tem um sépto muito importante, puxando essa pele pra baixo. Muitas vezes precisam de uma intervenção invasiva, de uma subsígio. Então, cada grau de celulite tem um tratamento adequado. Tá certo. Tem mais perguntinhas. Obrigada, Emiliano. Um beijo. É indicado pra lipedema? Que pergunta maravilhosa, né? Então, eu sempre acho muito importante que o profissional que está dispondo do tratamento com essa tecnologia entre em contato com o colega que está tratando esse lipedema, seja ele um cirurgião vascular ou um cirurgião plástico, pra nós sabermos a ordem correta. Que algumas pacientes de lipedema vão pra uma lipospiração. Então, existe um momento correto pra se atuar com essa tecnologia. E isso é uma discussão multidisciplinar, né? E lipedema a gente aborda de vez em quando aqui, né, doutora? Mas é algo que acaba sendo até mais recente, que hoje vocês entendem como, de fato, uma doença. Sim. E que tem ali o grau e que tem um comprometimento da autoestima, da qualidade de vida como um todo. Então, é um assunto, gostei da sua colocação, que precisa ser conversado de forma multidisciplinar. Exatamente. De quem cuida desse paciente. Tem mais, nossa? Na tela, olha lá. Obrigada, Sara. Um beijo. Esse procedimento também pode tratar estrias brancas? Não. Com esse procedimento, não temos nenhum tipo de melhora da qualidade da estria. A estria branca já é considerada uma cicatriz. Pela minha experiência, eu trato muito com tecnologias. A estria branca é uma patologia, um problema de difícil tratamento. Então, não. Com essa tecnologia, não vai te beneficiar. Outras coisas, outros tratamentos, né? Outras... Existem outras tecnologias que a gente pode lançar a mão pra isso. Embora a gente saiba que depois que elas já tenham clareado, elas ficam um pouquinho mais difíceis, né, doutora, de ser tratada. Mas, ó, a questão aqui, já um lado, então, aqui já tá... Tá pronto. Tá pronto. E aí, quando a gente fala até da associação, então você acha legal, de repente, começar com uma drenagem, já tirar um pouco de líquido, ver ali o que que, né, se é um inchaço momentâneo. O que que eu penso? Se a paciente for se submeter a esse tratamento, não tem necessidade dela contratar junto a drenagem, porque ele já vai atuar no sistema linfático. Ah, entendi. Agora, se a paciente tem um grau muito leve e não quer se submeter ao tratamento, ela pode iniciar por uma drenagem linfática, seria uma opção de tratamento. Tá. Mas se for fazer esse procedimento, não tem necessidade da drenagem. Porque ele também, é, é, diminui, então, essa parte da retenção de líquido. Com certeza. Olha que legal. Gente, tá aí. Muito bacana a tecnologia que a gente apresentou. Vou agradecer as meninas. Nisse, obrigada. Lúcia, obrigada. Fica à vontade, viu? Hoje é sexta-feira. Pode terminar seu tratamento, que é assim que a gente gosta. E mais uma vez com a gente. Gente, ela que é médica especialista em estética. Estou falando de doutora Fernanda Niqueli. Sempre um prazer te receber. Obrigada pela confiança. E lembrando que lá no Instagram, vocês conseguem encontrar o trabalho. É o arroba doutora abreviado Fernanda Niqueli com dois L's, tudo junto. Arroba doutora abreviado Fernanda Niqueli. Tudo junto. Ela atende no Sul, Porto Alegre. Aliás, um beijo pra Porto Alegre. E aqui em São Paulo. Certo? Obrigada. Obrigada a você. Mandem mensagem pra ela lá no arroba dela no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada, viu? Obrigada. Sempre um prazer. Obrigada, meninas. Fiquei com vontade de experimentar isso aí. Negócio bacana. Tá vendo? Tem coisa que... Música 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 Música